Oi, meu nome é Jonathan Holder, você já deve ter visto pelo canal, se você se inscreveu, se não se inscreveu, inscreva-se aí embaixo, e na verdade eu estou fazendo esse vídeo porque deu vontade e eu não vou ficar naquela coisa de falar, fazendo vídeo, na verdade eu já faço vídeo no meu outro canal, do site doctorhoutransalor.com.br, vai lá, mas eu tinha vontade aqui de fazer algumas coisas e falar de algumas coisas e não ter compromisso nenhum, só falar, e também eu não estou fazendo isso aqui, ah, sou blogueiro e coisa, eu só realmente queria falar e compartilhar com quem tiver vontade de assistir, porque na verdade eu não tive, não consigo às vezes expressar o suficiente o que eu queria falar escrevendo, e às vezes a escrita some um pouco e acaba não ficando 100% como eu queria, e aí eu estou fazendo isso aqui sem compromisso nenhum, se ninguém assistir também tem importância, mas eu estou fazendo e aí eu pensei, eu vou fazer vídeos sobre coisas que me interessam e que dá vontade de falar na hora, tipo música ou filme que eu assisti ou alguma série que eu vi ou algum livro, e também sem esse compromisso de ser, uh, nossa, preciso falar exatamente tudo o que eu quero falar, não, só quero falar alguma coisa e indicar e não fazer review assim nessa coisa de ser crítico, mas só indicar alguma coisa mesmo. Uh, falando em review, fiz review do suco de maçã, você pode passar lá e dar uma olhada, que na verdade é só uma brincadeira, não tem nada a ver com nada, eu só queria fazer isso de uma forma que ficasse meio nada a ver. Então, esse vídeo, queria falar primeiro sobre uma série que eu vi aí na Netflix nos últimos dias, e é uma série que estreou faz pouco tempo, pelo menos pelo que me consta faz pouco tempo, e o nome dela é Anne with an I, ou apenas Anne, pra gente que fala português e o sotaque não é muito fácil, que a língua não enrola. E aí, essa série, ela também é um livro que eu não li ainda, mas eu quero ler, parece que é uma coleção de livros, mas eu tô afim de ler o primeiro ainda pra saber como é que é. E é uma história de uma menina órfã, que ela trabalhava numa família meio má, assim, era uma família pesada, e aí aconteceu uns negócios na família e ela teve que voltar pro orfanato, daí teve toda uma história de dois irmãos que queriam uma criança, um menino pra trabalhar com eles, meio que ser, ficar morando juntos, daí eles iam adotar ele, e aí eles mandam a Anne, por engano, e é ali que toda a história acontece. E é uma história, eu, pra mim, em 2017, por enquanto a melhor série que eu vi, assim, de pegar e fazer uma mini maratona, porque a série tem só sete episódios, a primeira temporada, e pra mim foi a melhor que eu assisti esse ano, assim, e eu gostei muito, porque é uma história muito bonitinha, ela fala, ela é uma história que se passa no passado, então tem todas as questões do problema de que a mulher não tem palavra no meio das pessoas, mas que eles estão tentando falar sobre isso, tem toda a questão de religião também, que é muito forte na cidade, tem... e aí a série, ela lida com esses elementos porque eles são elementos que precisam, que estão ali por causa da época, mas não é uma coisa que eles dizem, ah, a gente é obrigado a fazer isso porque a gente precisa respeitar a história. Não, a ideia da série, minha visão, pelo menos, é que eles trazem esses elementos, assim, e aí eles tentam reverter usando a personagem da Anne, que tem uma grande influência, e ela questiona muitas dessas coisas. Então, aí a Marilla, que é pra ser a mãe dela, a mãe adotiva dela, ela também começa a se questionar, e isso é muito legal. Não vou falar muito adiante além disso, mas é muito legal mesmo. E aí essa série, ela é, primeiro, ela é linda visualmente, assim, tem uma direção incrível, e eu que me formei em fotografia e gosto de fotografia, eu acho maravilhoso ver esse tipo de coisa. Uma iluminação linda, cenários lindos, assim, do interior e tal, e muito bonito mesmo os cenários. E toda a ambientação, como eles fizeram, é muito bonita também. E é uma série que, claro, tem os momentos tristes, mas tem os momentos felizes dela, e esses momentos felizes e os tristes dão aquela aquecida no coração, como falo, e é muito bom de assistir. É uma série, e a personagem da Anne é muito legal de assistir, ela é muito engraçada, muito inteligente, então é uma maravilha de ver. Eu espero que no livro seja da mesma forma, e se eu ler em breve eu posso vir fazer alguma coisa aqui sobre o livro também. Enfim, é uma série muito legal, e eu vi poucas pessoas falando sobre ela, vi pouca divulgação também, então eu acho que nada mais justo do que talvez falar alguma coisa e comentar alguma coisa sobre ela, já que foi uma série que realmente me pegou. E é uma série curtinha, assim, na primeira temporada ela é curtinha, tem uma história muito legal que realmente é impossível de parar de ver, porque é muito legal e você se sente bem assistindo, e você se sente triste assistindo também, mas ao mesmo tempo tudo é muito bom. Então eu queria fazer um vídeo sobre isso, e se você achou esse tipo de coisa interessante, porque eu queria fazer um formato mais calmo, mais sem muita loucura, porque eu não gosto de fazer muita loucura e eu não me sinto confortável gritando e coisa na frente do vídeo. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, pode dizer aí. Se você não gostou também, fazer o quê, né? Mas eu pretendo fazer mais sobre mais coisas que eu assisti e ouvir e tal. Então se você acha legal, sugere alguma coisa aí que talvez eu assista e eu fale também sobre isso, e eu volto talvez em algum próximo, algum dia, eu não sei quando eu vou voltar, isso não tem um horário marcado. Então talvez eu volte, por enquanto não tem pelo menos. Então talvez eu volte algum dia e assista lá, o Anne with a Knee, lá na Netflix, que tem e é muito linda essa série. Mas até lá, adeus. Tchau.